Eu estudei a vida inteira no Colégio Dante Alighieri, um colégio de origem italiana. E já no colégio eu estudava bastante matemática, além do conteúdo que eles davam. Mas na época não existia essa... eu não pretendia prestar a estudar matemática em si, então eu acabei indo para a engenharia. Logo que eu saí do colégio eu fui fazer engenharia mecatrônica na Poli e continuei estudando um pouco de matemática. Na época também diversas disciplinas, assuntos variados, a gente acaba também se interessando por outras coisas. E simultaneamente à Poli eu acabei indo fazer administração pública na GV. Então, durante esse período, de alguma forma eu me distanciei um pouco mais da matemática. E quando eu terminei a Poli, eu tinha um amigo, o Salvador Zanatta, que é colega aqui da gente no IME, e ele falou assim, vamos fazer um curso de verão lá na matemática, eu sei que você gosta de matemática, vamos lá. Eu acabei... não tinha nada programado para aquele verão, era comecinho de 97. Aí eu vim aqui fazer duas disciplinas, que eram mecânica miltoniana e cálculo geométrico no RN. E foi uma época muito boa, foi quando eu me interessei, comecei a me interessar um pouco mais por matemática, uma matemática que, na verdade, eu não tinha muita familiaridade, que era teoremas, demonstrar teoremas, era um pouco diferente do enfoque da matemática que eu tinha estudado antes na Poli ou em outros livros, independentemente. Então, eu comecei a me habituar mais com aquela linguagem, comecei a fazer o mestrado. O mestrado eu fiz na matemática aplicada, com o Clodoaldo Ragatos, e terminei o mestrado num assunto também um pouco distante, talvez não tão distante, mas como eu estava terminando também a administração, eu acabei fazendo o mestrado num assunto ligado à economia, modelos de hiperinflação e tal. Mas aí, nessa época, eu já vinha estudando matemática com um pouco mais de profundidade, e logo em seguida, terminando o mestrado, eu comecei a fazer o doutorado. E aí o doutorado, ele foi numa direção completamente diferente. Eu já estava, eu já fazia, já vinha fazendo algumas disciplinas na matemática pura, no departamento de matemática, então, apesar de eu ter feito o meu doutorado na matemática aplicada, também com o Clodoaldo Ragatos, eu já estava estudando assuntos um pouco mais teóricos, assim, de matemática pura, e durante o doutorado, o Clodoaldo, ele me recomendou ler um artigo de pesquisadores importantes, de uma área que eu não conhecia, e aí eu fui começar a ler, me interessei. E existia alguma relação entre aquele assunto, que era uma linguagem ultramoderna, de topologia simplética, com aquelas coisas que eu vinha estudando, de dinâmica, que o Clodoaldo tinha me sugerido, e existia uma espécie de uma ligação. Só que naquela época eu não tinha tanto conhecimento dessa área, toda essa tecnologia moderna, mesmo assim eu consegui, de alguma forma, produzir alguns resultados, e foi essencialmente o conteúdo do meu doutorado. Comecei a dar aula no departamento de matemática, e logo saí para fazer um pós-doutorado, com um dos autores daquele artigo que eu mencionei. Eu já vinha estudando bastante esse assunto, já estava bem mais familiarizado. Primeiro eu passei três meses lá no Instituto Curran, em Nova Iorque, depois eu fui para um período mais longo, de quase dois anos lá, e lá que eu iniciei realmente a fazer uma pesquisa um pouco mais próxima do que eu faço hoje, nesse assunto de curvas pseudolomorfas em simplectizações, homologia de contato, fluxos de Reb, toda essa linguagem bem moderna. Minha área de pesquisa atualmente se chama dinâmica simplética, que é uma intersecção da topologia simplética com sistemas dinâmicos, usando esses métodos relativamente modernos de curvas holomorfas para atacar problemas clássicos ou problemas atuais em dinâmica ou relacionados de alguma forma à dinâmica. Desde que eu fui para o Curran, eu já estava inserido, estudando essa área, estou até hoje. Lá eu comecei a trabalhar com o Humberto, ele estava fazendo o doutorado. A gente começou, desde aquela época, já a produzir alguns resultados, começamos a publicar, e publicamos vários artigos, alguns livros, junto com outros colaboradores também. Entre esses artigos, eu destaco um artigo sobre dinâmica de Reb, que é uma versão do teorema de dinâmica, o teorema de Poincaré-Birkoff para fluxos de Reb. E esse artigo acabou tendo bastante reconhecimento aqui no Brasil, lá fora. É um artigo que ganhou o prêmio SBM de 2015. E a gente, claro, continuou trabalhando nessa área. Esse artigo, ele tem também um coautor canadense, o Momin. E aí, em certo ponto, nós dois, eu e o Humberto, começamos a trabalhar junto com outros dois pesquisadores da Universidade do Ruhr, na Alemanha. Começamos a trabalhar numa área também recente, que é a área de desigualdades sistólicas para fluxos de Reb. Era um assunto essencialmente novo, que generaliza os mesmos conceitos que existem em geometria hemaniana, para fluxos de Reb. E aí eu comecei a ter um maior contato com a Universidade do Ruhr. A nossa colaboração eram quatro pessoas, eu, o Humberto, o Abondândolo e o Braham, esses dois últimos lá da Universidade do Ruhr, em Borrom. Começamos a trabalhar bastante nesse assunto e aumentando cada vez mais a quantidade de trabalhos em conjunto. Estreitamos essa relação entre as universidades com a Universidade do Ruhr. e, em certo momento, o Alberto, ele me convidou para passar um tempo maior e lá e sugeriu de aplicar para esse prêmio da Fundação Humboldt, que é o Prêmio Bessel. e ele aplicou, se eu não me engano, talvez no final do ano passado, provavelmente, e agora recebi uma resposta positiva, é um prêmio, tem uma parte em dinheiro, eles convidam também para passar um tempo lá na Alemanha, fazendo pesquisa e eu acho que vai ser um período muito bom para dar continuidade nesse assunto, nessa pesquisa que eu acho bastante interessante, que está intimamente ligada com tudo aquilo também que eu já vinha fazendo antes. não é algo, é um assunto novo no sentido que o enfoque é um pouco diferente, mas está diretamente ligado em tudo aquilo que eu vinha pesquisando anteriormente. então, quer dizer, claro que eu estou muito feliz aí com o prêmio, e que isso seja uma motivação maior para continuar pesquisando. de forma alguma, o prêmio, ele foi um objetivo principal, sempre foi uma coisa paralela e que aconteceu, acho que naturalmente, nem eu estava esperando por isso, então, que sirva para outras pessoas se motivarem, eu espero. É o que eu mais tento fazer aqui quando eu oriento um aluno de doutorado, mestrado, doutorado, é que eles sempre foquem em fazer boa matemática e olhar só para isso. tem que ser como a motivação, o objeto que a gente busca, tem que ser a boa matemática. A pesquisa continua, eu continuo fazendo a minha pesquisa do mesmo jeito, não vai, eu acho que mudar muita coisa, o plano de ir para a Borrom passar um tempo, um ano, provavelmente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei, é uma oportunidade de, para eu me dedicar mais tempo à pesquisa, espero que esse período lá fora ajude, claro, não é um período tão grande, e depois, sempre, já há muitos anos, eu só me dedico à pesquisa matemática, que eu pretendo continuar me dedicando, ter mais alunos que se interessem pelo assunto, que queiram também se dedicar para prosseguir, passar o conhecimento, para aumentar a quantidade de pesquisadores nessa área, e assim fazer essa história crescer um pouco mais.